A rede que encaminha, a rede encaminha. Obrigado, senhor presidente. Nós entendemos e respeitamos como vossa excelência a importância da matéria e é justamente por isso que fazemos o encaminhamento pela obstrução. É uma matéria tão séria que foi discutida no Brasil inteiro, criou-se um grande debate por força do legislativo. Não, por força da população, porque ela veio através de uma medida provisória sem antes ser amplamente debatida com a população. É preciso ter uma responsabilidade maior sobre esse assunto. Nós estamos tirando o direito adquirido sim dentro dessa matéria quando se trata de algumas das matérias hoje obrigatórias no ensino médio e não podemos concordar com isso. Por isso a rede faz o encaminhamento pela obstrução.